Alimento Diário Série A Igreja é Coluna e Base da Verdade Título do Volume 6 A Era dos Sete Espíritos Autor Pedro Dong Título da Semana 1 A Era dos Sete Espíritos Quarta-feira Ler com oração Mateus capítulo 20 versículos 6 parte A e 7B Saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados Então lhes disse ele Ide também vós para a vinha Os trabalhadores da última hora O Espírito é quem administra a casa de Deus Ele é prefigurado pelo servo de confiança que administra todos os bens de Abraão E atua desde o dia de Pentecostes Quando se cumpriu a profecia feita por Jesus aos 120 Galileus Ali o Espírito Santo desceu para gerar a igreja E desde então tem chamado os desocupados para trabalhar em sua vinha Em Mateus capítulo 20 versículo 1 Lemos a respeito da parábola dos trabalhadores na vinha Essa vinha é a obra, a casa de Deus O qual deseja que sejamos frutíferos Por essa razão chamou trabalhadores na hora 0, na hora 3, na hora 6 e na hora 9 Chamou ainda outros trabalhadores, os dão décima hora Que somos nós O Espírito nos convocou na última hora Justamente no momento em que ocorre a aurora Por essa razão é que presenciamos tantos milagres E muitos irmãos que estavam apáticos Têm sido despertados pela palavra profética Chamamos isso de milagre da aurora Em Salmo 110 lemos Assim declarou o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita e aguarda Enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro Domina no meio dos teus inimigos Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora Tu terás teus exércitos de jovens santos Versículos do 1 ao 3, versão King James atualizada O Pai está falando com o Filho, versículo 3 A respeito da convocação para a última guerra de Armagedon Quando Jesus lutará para acabar com a usurpação de Satanás E de todos os governos do mundo que se opõem a Deus Ele está preparando o seu exército para no momento certo Se apresentar voluntariamente de forma generosa para a batalha Querido leitor Você sente que é um desses voluntários? Ao ouvir a palavra profética, você sente seu coração arder? Posso testificar que arde em mim Principalmente quando leio esse versículo 3 E meu coração ardeu mais ainda quando vi muitos jovens serem despertados pelo Senhor Eu quase chorei ao assistir aos testemunhos de alguns meninos e meninas do projeto Avança Jovem Eu fiquei surpreso ao ver como amadureceram em tão pouco tempo No entanto, devemos alertá-los de que ainda acontecerão muitas coisas que podem mudar nosso foco Como a ansiedade pelas necessidades materiais Apeguemos-nos à palavra de Deus Que nos adverte a não nos entregarmos às inquietações Existem muitos filhos de Deus distraídos em virtude dessas preocupações Sejamos encorajados pelas palavras de Jesus Não temais, ó pequenino rebanho Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino Versículo 32 Da totalidade da igreja Deus escolheu um pequenino rebanho para reinar com ele Que é composto daqueles que esperam pelo Senhor E de todos quantos amam sua vinda Se ao voltar, Cristo encontrá-los vigilantes Isto é, fazendo o que lhes foi confiado Serão vencedores Por sermos um pequenino rebanho Temos pouca força Mas graças a Deus Temos influenciado a sociedade por meio da comportagem dinâmica Que aborda as pessoas com o posso orar por você Além disso, as pessoas também têm sido alcançadas ao assistir as mensagens Do Instituto Vida para Todos no YouTube Elas reconhecem que a palavra que ministramos provém do Espírito Motivo pelo qual manifestam desejo de se reunir conosco Um dia desses, dois casais de chineses me procuraram na estância Árvore da Vida Porque queriam saber o segredo de sermos abençoados por Deus Eles trouxeram um caderno de anotações para anotar as dicas de sucesso da igreja Então eu disse, não há dicas Não somos capazes de coisa alguma para Deus A capacidade é do Espírito Nós apenas o seguimos por meio da palavra profética Que é uma candeia que brilha e nos dá direção Portanto, existe apenas um segredo Deus fala e nós obedecemos E o Espírito faz a obra Glória a Deus Pergunta de hoje Você tem se apresentado voluntariamente para lutar a batalha de Deus? Como?